Certo dia, o vento cai do teu cheiro, eu me levanto da cama assustada, lá pelas tantas madrugadas, e com um gosto amargo na boca, com aquele amargo de saudade que perturba, tira o sono e não passa, não passa. Eu não vou suportar toda essa barra, no coração um dia desse spa, preciso de ver essa noite, não importa a hora, pra não enlouquecer. Mas tá, aonde vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre amar, repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol, voltando ao mar, será difícil entender. Parece mágica, essa paixão me cansa, em todas as expansões, não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar, As nossas vidas já foram fechadas, pra sempre eu serei a sua amada. Mas tá, aonde vou te ver, quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre amar, repartindo o mesmo lençol, Sentindo a luz do sol, sentindo a luz do sol, tocando ao mar, será difícil entender. Parece mágica, essa paixão me cansa, em todas as expansões, não sei o que fazer. Parece mágica, essa paixão me cansa, em todas as expansões, não sei o que fazer. Parece mágica, essa paixão me cansa, em todas as expansões, não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar, o sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar, As nossas vidas já foram fechadas, pra sempre eu serei a sua amada. Sucesso pra sempre eu serei a sua amada. Sucesso pra vocês!